Bom dia pessoal, vamos de BTC na manhã desse domingo 30 de julho, agora na Espanha 11 horas e 56 minutos, no Brasil 6 e 56 da manhã Gente, a BTC aqui no diário está desenhando novamente um doji microscópico que é um candle com corpo real ínfimo, um pavio superior e inferior também igualmente tímidos um candle com forma de cruz, mas é uma cruz microscópica a exemplo de ontem isso é o verdadeiro silêncio que precede um grande esporro, já é o terceiro doji sucessivo Gente, quando um ativo promove esse tipo de movimentação é porque vem uma mega pernada impulsiva ou corretiva como a nuvem de shimoku está sendo respeitada religiosamente, vocês vejam que desde o doji do dia 28 de julho o pavio incursiona e volta para cima da nuvem desde ontem o pavio nem incursiona mais para dentro da nuvem, então isso aqui deve redundar num estresse dos topos dessa bandeira na patamar de 31 mil dólares teria que transpassar primeiro a mediana do canal de Keltner, que está lá em 29.670 deu uma recuada, é a nossa resistência mais imediata no 6 horas a BTC parece que está desenhando o bico de uma figura triangularizada aqui, isso aqui é o que precede um movimento movimento hecatômbico, provavelmente a gente vai voltar a estressar os topos aqui dessa bandeira de alta que segue vigente aqui no diário no diário o mastro está bem caracterizado, a bandeira está um pouco longeva, mas segue bem caracterizada no intraday a BTC conseguiu criar uma banda de volatilidade menor que a banda de volatilidade de ontem isso é mais um sinal, ou seja, a banda de volatilidade de hoje está engolfada pela de ontem isso é mais um sinal de que vem um amplo movimento impulsivo ou corretivo provavelmente impulsivo, no 4 horas a BTC segue dando vigência a nossa microtendência de alta o meu indicador, o linha 9 trend, segue com as bolinhas embaixo isso aqui provavelmente vai explodir em direção à aresta superior dessa canaleta virtual de baixa que na verdade é a nossa bandeira de alta com o mastro bem caracterizado no diário e a bandeira se desdobrando como uma canaleta virtual de baixa depois de ter beijado aqui a base da bandeira a gente deve agora estressar a aresta superior num patamar acima de 3800 é para lá que a gente está indo como a semana está terminando, o gráfico semanal está ostentando um belíssimo martelinho era preciso que a cabeça do martelo estreitasse um pouco isso aconteceu nos últimos dois dias a BTC basicamente não consegue perder esse patamar de 29 mil e 200 fica ali beijando esse patamar chegamos a fazer a máxima na madrugada chegamos a bater 29.400 e pouquinho na madrugada bateu 29.371 e agora está 29.282 na seara fatica a tecnologia blockchain vai economizar até 10 bilhões de dólares para instituições financeiras até o final dessa década, até 2030, segundo um relatório divulgado pela Ripple enfim, é o novo normal, um projeto de lei da Câmara Federal norte-americana da luz verde para permitir a autocustódia cripto alguns congressistas norte-americanos já entenderam o potencial da tecnologia blockchain e alguns falam em incluir a autocustódia cripto inclusive a autocustódia de BTC, que também é uma cripto como um direito fundamental então não tem lá o rol de direitos fundamentais na constituição brasileira, no artigo 5º direito à vida enfim, alguns parlamentares norte-americanos estão entendendo o tamanho da revolução cripto e querem incluir a autocustódia criptográfica como um direito fundamental é o novo normal e agora já há parlamentares cripto se autodenominando defensor das liberdades fundamentais criptográficas e o app store da Apple está se transformando numa ameaça à expansão da indústria criptográfica tudo começou quando a Coinbase denunciou a Apple como uma corporação que estava tentando abafar a expansão da indústria criptográfica cobrando até 30% sobre as taxas de gás da negociação de NFTs o fato é que a X-Infinity seguiu a Coinbase e também suspendeu as transferências de NFTs através de apps rodando no IOS dada a vasta base de usuários do IOS os aplicativos, ter um aplicativo no app store é vital para qualquer corporação no entanto, alguns legisladores nos Estados Unidos estão chamando atenção para a política muito hostil da Apple o que exige uma comissão de 30% sobre a taxa de gás usada nas transações de NFTs a Apple tem que entender que dados e riquezas não vão mais circular de forma exclusiva em forças computacionais centralizadas como o IOS ou um sistema Android o fato é que o mundo cripto pode emprestar força computacional de forma descentralizada e com esses ecossistemas podem rodar diretamente numa Ethereum virtual machine numa ZK virtual machine e mandar o IOS para as cucuias só que esse embate, esse ponto de inflexão teria que acontecer em algum momento, está acontecendo agora essa migração de dados e riquezas que hoje basicamente em sua quase totalidade trafegam por sistemas centralizados vão paulatinamente migrar para forças computacionais descentralizadas como uma Ethereum virtual machine e esse embate é só o começo dessa revolução eu estava aguardando uma manifestação da Apple que não quis comentar essas alegações de legisladores e de empresas mas enfim, esse embate, essa briga está só começando e na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais a inteligência artificial em Hollywood passou de um mero ponto de discórdia contratual para uma verdadeira crise existencial os estúdios agora se recusam a estabelecer qualquer regra contratual que limite o uso da inteligência artificial e agora paz vem vocês você não sabe se o próximo capítulo da sua série preferida na Netflix foi escrito por um roteirista humano ou por uma interface de inteligência artificial é o novo normal e a plataforma de mídia social do bilionário Elon Musk o Twitter, agora conhecido como X reestabeleceu a conta de Kanye West o bilionário que se autoproclama um absolutista da liberdade de expressão de forma muito polêmica reestabeleceu a conta do Kanye West que fez uma série de declarações que beiram até a atividade criminosa mas agora foi reestabelecida a conta do Kanye West ele também já havia, o Elon Musk já havia reestabelecido a conta do Trump enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar e agora há poucos minutos atrás a Rússia diz que derrubou três drones ucranianos tentando atacar prédios de escritórios em Moscou enfim, o mundo está virado numa hecatumbe nuclear a BTC aqui no 6 horas está desenhando claramente uma cunha que vai acabar redundando numa explosão até a VWAP mensal que segue em 30.290 deu também uma recuada aqui deve formar um pullback para depois estressar os cumes da nossa bandeira no patamar de 31.000 se romper 31.804 pode explodir em direção a 36 formando a nossa onda 3 daqui a pouco eu volto vou fazer ADA, XRP, Shiba Inu, Polkadot, Kuzama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco